MÚSICA 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 A paz irá Eu vou lá O meu Senhor Obedecer Eu valverei O melhor Dessa terra A se meu povo Me escutasse E me servisse Com a eternidade Eu abriria A senhora dos céus E me daria O grito mais firme A se meu povo Me adora Me adorasse Acima de tudo O mundo grande Na nossa Eu sustentaria A palavra de Deus É fiel E jamais Ela volta Vazia E eu vou lá O meu Senhor Obedecer Eu valverei O melhor Dessa terra A palavra De Deus É fiel E jamais Ela volta A palavra O meu Senhor O meu Senhor Obedecer Eu valverei O melhor Dessa terra A palavra A praze Deus é fiel E jamais ela volta vazia E eu vou prazer Ao meu Senhor obedecer E eu converei o melhor dessa terra